HD Make Hair traz a coleção de perucas mais bem-sucedida no mundo. As marcas Raquel Welch e Vagabor, Christy Brinkley, Hairdo, são as perucas Swigs com maior qualidade e estilos sempre atualizados pelos salões internacionais. Hoje eu vou falar de promoção e o modelo da promoção é este que eu estou usando aqui, a Imagine. Ele está no nosso site, se você quiser dar já uma olhadinha lá. Olha que graça, é um modelo bem repicado, bem jovem. Eu gosto desses modelos repicados porque eles deixam a gente sempre mais jovem. Contrário do Chanel, que pesa um pouquinho mais, então esse aqui, ele é bem versátil. A gente pode baixar o volume com o toque dos dedos ou eu posso arrepiar e fazer um estilo diferente. Olha que graça a cor desse modelo aqui, desse que eu estou usando. Ele tem umas mechas mais acobreadas e aí fica super natural. Então, para que você vai fazer bestas no seu cabelo, enfim, e toda hora no salão de beleza? A gente não tem tempo a perder. A mulher moderna hoje quer praticidade e que está sempre arrasando. Então, esse modelo aqui é super fácil de você manter. Você lava em casa, você sacode, enfim, está sempre pronta. E não vai perder tempo na frente do espelho, porque é muito fácil de vestir uma peruca e está sempre bonita. Eu vou mostrar para vocês. Esse modelo aqui, ele é com uma construção básica. Deixa eu mostrar um modelo aqui para vocês. A construção dele é básica, feita a máquina. Olha, super arejado, super confortável. O fio é flex light, então ele mantém esse fio solto e muito leve. Esse aqui é um modelo, você encontra as cores disponíveis no nosso site também, mas nada como ter experiência de experimentar em uma das nossas lojas. A gente está em quatro endereços, então tenho certeza que você vai conseguir vir e experimentar. Eu vou experimentar para vocês, mas antes de mostrar como coloca e tira, enfim, vou chamar minha mãe, porque ela está com um modelo grisalho para mostrar que a gente também tem todas as cores, inclusive o grisalho. Olha que graça esse aqui. Olha que amor. E aí o que eu estou falando para vocês, que vocês podem baixar. Aqui ela está levantando, deixando ele mais vaporoso, mais arrepiadinho. Mas se você quiser, você pode baixar também e ele fica comportadinho. Ah, eu não quero alguma coisa muito, eu quero uma coisa mais discreta, eu quero uma coisa que não fique aparecendo, que eu estou saindo de beleza, enfim. Então passa a mão e ele vai ficar bem discretinho, baixinho, enfim. Quero alguma coisa mais, ah, quero aparecer, quero volume, sou uma mulher alta, gosto, né, bastante volume. Então, olha, é só com o toque dos dedos a gente já consegue ter um volume bem melhor. Não precisa usar secador de cabelo, bobs, enfim, ele vai ficar sempre vaporoso assim, sempre vai ficar com esse estilo. O corte dele já é assim. A gente não modifica o corte das wigs justamente porque a construção dela foi feita para esse estilo. E olha que graça que é. Muito bonita. Esse grisalho está super bonito. Olha, super fácil de arrumar, enfim, está sempre pronta, né? Muito obrigada. Vou trocar para mostrar para vocês. Então, olha aqui. Pego pela nuca e aí deslizo pela cabeça. Olha. Tá? Simplesmente vestir, não me olhei no espelho, não arrumei, agora vou dar um toque com os dedos, só imaginando como vai ficar porque não estou na frente do espelho. Olha que graça. A nuca bem coladinha, bem batidinha, porque ela tem que ficar com esse estilo bem natural. Ele não pode ficar afastado, como antigamente as perucas eram. Hoje são wigs, porque são muito mais modernas. A construção delas é muito mais anatômica. A gente tem a suíça, a gente tem essa construção arejada. Por que no verão as mulheres pensam, ai, mas eu não posso usar uma peruca? Bom, em primeiro lugar, ninguém fica torrando embaixo do sol, né? Porque se quiser usar alguma coisa para ficar caminhando no sol ou na beira da praia, aí a gente tem as aurelas, tem outros recursos para aparentar ter bastante cabelo. Mas as perucas a gente normalmente usa em ambientes climatizados, né? A gente não fica, e nem é recomendável ficar embaixo do sol. Mas olha só, que graça. Modelo, né? Bem repicadinho. E ele dá para todas as idades, né? A gente diz aqui que a gente atende desde as meninas, jovens, que usam um modelo como este, que é bem fácil de arrumar, como as pessoas com mais idade. Aqui algumas cores, mas você encontra muito mais no nosso site ou nos nossos quatro endereços. E a gente espera vocês para ter essa experimentação. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Não esqueça, o modelo está em promoção.